É aqui que o rapaz vinha morar, né? Do mecânico lá? Do eletricista? Filho do... Como que é o nome dele? Não é o Wilson o nome dele, não? É o Wilson. Lá que trabalhava no Brody? É o Wilson, é esse mesmo. Não. É o Wilson. Bem-vindo a Carlópolis. Bonitas essas árvores, né? Elas tampam o asfalto? Ó, a pessoa já tá anoitecendo. Por que você tá tirando sal? O menino do cão fala e ele tira sal. Para bonito, hein? Você que sabe falar? Para bonito. Você que sabe falar? Não, é que eu queria xingar ela. Ela se empolgou tanto na ponte. Esqueceu que eu tô com as costas tudo queimadas de sol lá na praia. E me deu um tapa. Não, né? Alegria é o desconto nele, né? E com a lega eu dou uns pedos vindo. É, mas agora vamos parar com a filmagem, né? Que já tá? Ficando anoitecido. Olha como é que ele tira. Não tá anoitecido? É. Tá, né? Tá. Então, a hora que a gente vai passando dentro da cidade de Carlópolis, E aí, vamos filmar a rua. Ah, fala bonito. Fala, fala. Não, não fala mais. E não, não tem? Não tô atravessando ainda não. Vamos atravessar ainda. A hora que... Qual que é a próxima cidade que é? Carlópolis. Ih, ó. E a Carlópolis passamos agora? Que passemos nada, meu filho. Você vai passar em Carlópolis agora. Olha lá o Carlopão lá. Olha lá, ó. Olha, as luzes. As luzes da cidade acertam. Não, para, 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 para. Porque não é de me encantar? Gente, como que eu tava acordando pra vocês aqui, ó. Eu tava aqui na comunhão, ouvindo um hino, Quando, de repente, alguém começa a acompanhar o hino. Se eu falar, vocês não vão acreditar. Mas acredita que a moça que tava cantando o hino, Parou e falou assim, ô, você, ô, eu. Ah, tá. Deu uma pausa. É o rádio dele que não presta. Ai, desigou o rádio. É isso aí. Lá na rua eu vou filmar, porque aqui tá meio escurecido. É. Chegaremos em Carlópolis ao cair da noite, ao entardecer. Por mais um dia concluído. Com êxito e com sucesso. É isso aí. Lugares bonitos. Olha ali que lugar bonito. Poxa, cadê a lombada? Rancaram as lombadas. Passou tanto carro aqui que as lombadas fundou. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha, olha aqui, olha aqui. Olha, ainda tem um rio ali. Ei, arruma essa margem direita. Rapaz, que lombada cabulosa. Olha, ainda tem, ainda tem, tá aparecendo um rio ali. Ó, agora a gente vai passar na rua de Carlópolis. Paraná em obra. Que chique. Meu Paranazão tá em obra. Gente, eu não posso nem fazer uma brincadeirinha e deixar a jacuinha. Essas ruas tão muito vermelhas. São Paulo, ainda precisa ser uma lombada cabulosa. Aquele mecânico. Valendo, valendo. Entrada triunfal. Rua principal de Carlópolis. É. Não é aquele mecânico que a gente conheceu? É, aham. Olha ele ali, vamos falar um oi para ele. Agora aqui tem a nobade e não tem a plástica. Posso fazer um desabafo? Pode. Posso falar? Olha o posto que bonito. Posso falar? O posto está iluminado. Eu posso falar? Pode, pode. Tem uma palavra? Agora eu vou ficar quieta. Tem uma palavra? Pode falar. Gente, particularmente, prefiro, exclamação, dois pontos, prefiro o radar do que a bendita da lombada. O troço chato é a da lombada. O que é aquilo ali? Pode fazer para mim. Não posso falar. Eu dei a palavra para você. Isso. Então agora eu vou. Não pode falar. Não posso falar. Você passou de volta? Isso. Vou te passar o bastão. Pode falar. Tudo fechado. Mas não fale muito, viu? Tá. Atravessa logo a cidade que eu posso falar. Por favor. E aí, Batista. É verdade. O Batista sente saudade daqui dessa cidadinha. Ele morava aqui, meu mano. Agora a próxima cidade é já com tábua, né? Depois o Guapirama, depois a minha cidade natal. Conselheiro Mairinque. Um abraço. É bom mesmo. Acho que aqui é São Pedro. São Pedro do Turco. Aqui parece que a cidade é pequena, né? Aqui parece que a cidade é pequena, né? E aí, vamos lá? Vou fazer o símbolo. Deixa a carreca passar. Deixa ela passar e poder espaço. Deixa ele vir passar. Vai lá. Vai lá. Deixa ele vir passar. Porque vai ter ele passar desde lá de trás. Isso. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso aí passou. Isso aí passou. Começa a criança. Meu Deus, vai com Deus, Deus que acompanha, vida sofrida, né, uma hora dessa na estrada, no tamanho de uma carreta dessa. Fazer igual lá atrás, né? É. E aqui é Jaquintávola, Joaquintávola. Vai lá mais bonitinho, né? Olha o Bolsonaro aí. E aí, vai lá mais bonitinho. Ali é a rodoviária daqui, ó. E aí, vai lá mais bonitinho. Tem pequenas rodoviárias aqui. Agora a próxima cidade que é Guapirama. E aqui, pessoal, é a cidade de Guapirama. Estamos parados aqui porque eu comprei a minha tia planta arroz na roça. E aí, ó, eles estão aqui, ó. Paremos aqui pra pegar o arroz. E as meninas estão aqui, ó. Ó, essa tá arrumando o cabelo pra ficar mais light, né? Aquela ali tá se inscrevendo no meu canal. E aí, gostaram da minha casa? Sim. Gostou? Sim. Perfeito. É, né? Então, aí a minha tia foi lá pegar o saco de arroz. Aí, vou levar na máquina pra limpar. E daí, eu vou gravar um vídeo, né? Pra mostrar. Vou esperar ela chegar aqui. Tá gordura, né? Vai mais cabelo? Aí, aqui chegou os sacos de arroz, ó. Esse aqui vou levar na... Vou levar na máquina pra limpar. E aí, eu vou fazer um vídeo limpando o arroz. E depois eu coloco lá pro pessoal ver. Porque muita gente não conhece. Essa aqui é a minha tia. Aqui planta o arroz. Mulher trabalhadeira. Hoje com o Ju trabalhando. Ali, tá ali, ó. Tem muita vassoura pra limpar. É? Aí, pessoal do YouTube, quem precisar de arroz, de vassoura, tudo eles plantam aqui. E essa aqui é a cidade de Guapirama. E eu vou seguir em frente. Que eu tenho mais lugar pra ir. Chegamos em Conselheiro Mairim. Aqui. Mas é ruim. Viajar à noite, ainda com chuva. Mas graças a Deus chegamos bem. Parar agora em frente à casa do mano. Depois a gente vai pro sítio. Vai parar desse lado ou lá em frente? Vai parar. Vai parar. Vai parar. A flor é fecha no espelho. No espelho. E ó, tamo indo pro sítio. Quase não tem nem como filmar, ó. A estradinha de terra. E tá começando a chover de novo. E aqui tamo nós. Tamo indo devagar porque tá chovendo. Um buraco aí. Nossa, tá bastante água, hein? Vamos lá. Vamos lá lembrar. Af ajustando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. as poças de água a casa lá embaixo agora aqui eu tenho medo dessa descida aí eu tenho medo eu tenho medo eu estou quietinha aqui de medo então aí ó tá de sombrinha será que a gente vai conseguir virar aqui a gente vai agora vai né graças a Deus estão tudo lá esperando nós agora nós largamos e vamos embora as aves né tem que ir bem devagarzinho que elas vão passando e vão ficando arara azul chegou no sítio à noite tá difícil pra fazer a manobra conseguiu o motorista é bom mesmo não é só papo furado não é só papo furado não até que ele dirige meio mesmo pessoal chegou a arara azul tá dando trabalho para arara azul chegar por causa das fracas solar tem muita árvore aqui no sítio mas tá indo a noite é mais difícil mas tá chegando tá dando certo tá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL